As imagens são de impressionar. O fogo consome tudo o que vê pela frente. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais contabilizou do dia 1º a 24 de setembro cerca de 369 focos de incêndio em vegetações cearenses. Esse foi o maior número registrado nos últimos oito anos para o mesmo mês. O segundo semestre, por natureza, já aumenta as queimadas e esse ano tem aumentado muito mais. O Corpo de Bombeiros tem se equipado, se estruturado para dar conta. Nós estamos conseguindo dar uma resposta, mas o ideal seria que as queimadas diminuíssem. Historicamente, as queimadas são uma técnica de agricultura para a limpeza do terreno e preparo para um novo plantio. O que a maioria das pessoas não sabe é que este hábito traz inúmeros prejuízos. A ciência, as pesquisas científicas, vem demonstrando que não é uma prática adequada porque ela promove a perda de biodiversidade, ela promove e potencializa a erosão do solo e, consequentemente, as novas atividades de plantio, de produção de alimento ficam cada vez mais diminuídas. O volume de produção vai sendo afetado diretamente por esta prática inadequada. Uma das consequências das queimadas é o processo de desertificação, que, em outras palavras, é como se o solo morresse, tornando mais difícil o plantio. Mas hoje há tecnologias que tornam viável a revitalização desses espaços devastados pelas queimadas. Mas, primeiramente, é necessário a conscientização da população. Existem outras alternativas, como, por exemplo, plantio consorciado, a agricultura familiar, agricultura agroecológica, com o manejo adequado da água, com o manejo adequado do solo. E isso é suficiente para reestruturar, por exemplo, essas áreas que estão sendo submetidas a processos de desertificação. Só pode usar a técnica de queimada para limpeza de um terreno quem tem autorização junto à prefeitura de cada município. E caso você, cidadão, presenciar uma queimada, acione o Corpo de Bombeiros imediatamente no número 193. O melhor é que a pessoa não se envolva. Acione o Corpo de Bombeiros. Se puder, se for perto de uma estrada, de uma rua, se puder deixar alguma sinalização para evitar acidente automobilístico, ótimo. Mas a pessoa só em não se envolver já tem que contribuir.